A minha Copa das Copas está sendo um momento muito feliz. Primeiro, porque ela é organizada pela nossa presidenta Dilma. Segundo, porque, conforme disse a presidenta, essa é uma Copa pela paz, é uma Copa contra o racismo, é uma Copa pelo respeito, contra o preconceito e a favor da diversidade. Então, a experiência está sendo muito bacana. É muito bom ver a população brasileira ir às ruas de cara pintada, usar o verde e amarelo, cantar o hino nacional, se manifestando positivamente a favor do Brasil. E eu espero que o legado dessa Copa, além das obras que ficam, as reformas nos aeroportos, os planos de desenvolvimento das cidades, que a gente possa ter mais amor ao nosso país e que a gente possa ser mais patriota e torcer positivamente pelo Brasil. E viva o Brasil!